Tá aí, maravilha! Vamos de informação ao vivo, é isso? Olha só, a Secretaria da Agricultura Familiar vai entregar daqui a pouco mais de 5 toneladas de alimentos a famílias carentes. Sabe quem tá lá? A repórter Hidria Portela, pra acompanhar esse momento. Oi, Hidria, quais os detalhes? Tô vendo, hein? Muita movimentação por aí, que bacana, que maravilha. Quais os detalhes? Verdade, viu, Tracy? Bom dia pra você, bom dia também pra quem está acompanhando agora o BG Manhã, nessa manhã bonita de sexta-feira. É isso mesmo, viu, Tracy? Assim como você disse agora há pouco, a movimentação já tá começando. É porque é cedinho, viu, gente? Olha, pouco mais de 7h30 da manhã e a gente vai mostrar agora, viu, Tracy, esses alimentos que você mencionou agora pra gente. Olha aí, gente, é o seguinte, serão entregues 5 toneladas de alimentos para cerca de 500 famílias em situação de vulnerabilidade social. Os alimentos, eles são produzidos por agricultores familiares aqui da capital piauiense e também nos municípios de União e José de Freitas. Bom, pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente tá aqui ao lado do Evandro Cardoso, ele que é superintendente de comercialização. Bom, primeiramente, bom dia. Eu queria saber como foi que começou, né, como é que nasceu esse projeto. Bom dia, né? Esse é um programa, aqui nós temos ação de dois programas, né? Um programa federal, que é o PAA, Programa de Acquisição de Alimentos, e um programa estadual, que é o PAIS, que é o Programa de Alimentação Saudável. Então, são dois programas que convergem pra uma mesma direção, que é esse esforço nacional, né, que o Piauí é parte, né, de enfrentamento à fome. Aqui, particularmente, né, nós vamos atender dez entidades aqui de Teresina, que trabalham com o apoio à população em situação de vulnerabilidade. E esse é um programa continuado, né, ele tá inserido também dentro do Programa de Valorização da Agricultura Familiar, que foi lançado no ano passado pelo governador Rafael, e que prevê o investimento de um bilhão nos seus quatro anos de mandato. Então, a SAF é parte desse esforço, e essa iniciativa aqui, ela trabalha em duas linhas. Uma linha de fortalecer a comercialização da agricultura familiar, injetando renda diretamente, né, no orçamento das famílias, e por outro lado, em articulação com a SASC e o Conceia, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que a gente tá também fortalecendo a rede sócio-assistencial de apoio a essas populações. Bom, e a gente consegue observar aqui nessas sacolas uma diversidade de alimentos, né, isso? O que é que a gente tem aqui hoje? Isso aqui mostra a diversidade que é a própria agricultura familiar, né, então aqui nós temos os chamados produtos da roça, né, abóbora, macaxeira, milho, banana, enfim, a alimentação primária, né, que vai atender a essas organizações que atuam, né, com o fornecimento de alimentação para a população vulnerável, e isso mostra, né, o quão rica é a agricultura familiar e a importância que o governo do estado tem dado para esse segmento, né, no fortalecimento e na organização dos arranjos produtivos que eles produzem, né. Esses alimentos hoje, aqui no centro Guadalupe, como é que eles vão ser distribuídos para essas famílias? É, através de dez organizações sócio-assistenciais aqui de Teresina, né, nós temos aqui a Associação das Catadoras de Material Reciclável, nós temos a Associação das Mulheres que Trabalham com Tração Animal, nós temos aqui associações da Vila Irmã Dulce, né, Madi Cabrini, que trabalha com apoio a crianças carentes, enfim, um conjunto de entidades que já tem uma parceria histórica com a SAF, no apoio a essas populações. Então, é um esforço, né, é um esforço que cada vez mais tem se intensificado, né, no estado, de enfrentamento à fome, essa é uma orientação do governador Rafael e da secretária Regiane, e nós estamos juntos, somando, né, com o governo federal, nesse grande desafio que é, dessa vez, em definitivo, tirar o Brasil do mapa da fome, realmente. Tá certo, a gente quer agradecer as informações aqui passadas, né, pelo Evandro Cardoso, de comercialização, e olha só, Tracy, logo mais, além da secretária, quem também vai estar presente aqui nessas entregas, né, aqui no Centro Guadalupe, localizado na Vila Operária, Zona Norte de Teresina, será o ministro Wellington Dias. Eu volto com você, Tracy, são essas as informações. Obrigada, viu, Idria, pelos detalhes, realmente é um trabalho primoroso, o Piauí está nessa missão de tirar o país do mapa da fome, e são muitas as políticas públicas e programas que estão sendo aí, realmente, instalados, implantados, para trazer esse resultado e tirar a fome de muita gente. Eu agradeço demais as informações, qualquer novidade, você é bem-vindo a voltar aqui em toda a programação da TV Antena 10. Idria, uma excelente sexta-feira e final de semana para você, a gente se encontra na segunda. A gente se encontra na segunda.